mas me diz uma coisa o que acontece é muito comum, acredito eu que deve acontecer também no Rio Guiô, é que por exemplo você tem um deck de 100 reais, certo? se você ganha um torneio com esse deck de 100 reais, no dia seguinte essas casas vão estar triplicando de preço não vai ser mais 100 reais concorda comigo? por exemplo, isso aqui era mais caro, hoje está limitado a 1 isso era caro, hoje é barato, isso aqui é a primeira é uma das versões diferentes o hijacker tem uma opção, que era caro hoje já não é tanto, isso aqui o que eu posso dizer nesse deck aqui, que vale mais um pouco de alguma coisa, é isso aí o resto é tudo barato, até a Morganite é carta barata, custa uns 20 reais 20 e pouco, 30, talvez e é um deck que para deck forte não é verdade? é você usar a criatividade claro, você tem que ter um porém você quer jogar de que? aí com esse que eu vou jogar de que, é que você começa a criar alternativa, alternativa você vai criar para te beneficiar mas é tão legal quando você joga olha, eu lembro uma vez o Paulo deve até lembrar disso veio um cara que era campeão não sei se era mundial não sei o que o cara veio jogar no UDS foi aqui foi na Praça da Bandeira na época aí chegou um cara veio jogar o cara veio jogar com deck de Light Swarm e as cartas que ele tinha era cara ele tinha até cartas que eu não tinha aí ele foi jogar comigo eu fiquei naquela parte reservada lá em cima que fica os campeões que o cara foi para jogar aí fomos sair só que eu jogava com deck de remoção não jogava tudo removia aí ele começou eu saí botei carta que ele não conseguiu jogar aí eu vi que era Light Swarm aí ele saiu eu já botei Light Prismil botei Macrocórrimo botei outras cartas botei algumas coisas para travar e começava a bater nele o cara não jogou em menos de 5 minutos eu ganhei aí ele não entendeu nada ficou olhando aí ele foi falar parece que o Paulo o Paulo até comentou isso comigo quem é esse cara que está jogando aí com ele e tu não conhece o João não? ele é assim ele monta os decks malucos para ganhar dos outros mas eu ganhei do cara que foi campeão não sei de onde ele foi campeão se foi mundial não sei o cara veio aqui era de fora do Brasil eu ganhei ele e eu joguei com muita gente a canadense quando a gente trouxer o Paulo aqui a gente pergunta quem foi é que eu fico olhando para a câmera quando a gente trouxer o Paulo aqui a gente pergunta quem foi não o Paulo é o Paulo conviveu praticamente com o meu filho jogando né e ia para ele ia para esses países da América Latina Chile ele foi duas vezes meu filho Colômbia foi outros aí também que eu não lembro direito e ele ia lá competir só que o Paulo na época ele era o famoso vice ele até pode perguntar a ele porque o Paulo não ganhava ele só era vice eu soube disso eu soube disso mas não era que ele era incompetente o que tinha quem eu te falei o Guilherme jogava muito tinha o Patrick que passou a jogar muito o Júnior jogava tinha o Macheto tinha o Mário de São Paulo que era meio mas também jogava bem ele era irritável até me irritei já uma vez com ele mas a gente boa mas tinha uns caras que jogavam muito e no Rio de Janeiro aí depois veio a a era do Michel que o Michel na minha opinião é um dos caras que melhor joga tá Michel Michel Mário o Michel mora praticamente perto de onde eu morava o Michel é um excelente jogador então começou a vir já ficou praia com o Michel já ficou praia com o Michel não é que o Paulo não ganhava na época eu tô falando na época que ele tinha 17 18 ou 20 anos eu tô falando mais ou menos mais ou menos 20 anos é porque tinha muita gente boa era muito difícil você junta aqui 10 pessoas excelentes você tá jogando também mas ele não chegava ele ficava nervoso depois ele começou a se reciclar começou a ver tanto é que eu lembro qual era o deck que ele jogava era o deck que ele jogava que ele só sabia jogar com aquele deck Sky Striker não era um deck de ah eu ainda vou lembrar era um deck que ele usava sempre era aquele deck sempre era aquele deck até o dia que ele começou a mudar e começou a criar outras alternativas né que o pessoal já sabia era Blackwing Blackwing ele jogava com esse deck o deck do do Paulo era Blackwing pode perguntar ele um dia aí ele começou né chegar mais perto começou a ganhar aí começou a montar a lojinha dele que parece que ele começou a se bancar outras pessoas começou a patrocinar e hoje é o cara que mais viaja né sim do Brasil pra tudo quanto é campeonatos né ele vai pra fora tudo quanto é país e joga bem né às vezes ele ganha às vezes não foi o primeiro a ganhar o 3x3 né que teve ele foi eu o Michel e mais um outro que ganhou que era de São Paulo se eu não falo a memória esse torneio aí desbancou assim depois que ele ganhou esse ele ganhou um monte aí ele começou mas o 3x3 é o que desculpa era 3 jogadores 3 jogadores juntar 3 e 3 quem chegar tiver a maior margem de pontos ganha você vai jogar você joga com os outros 3 e eu jogo teoricamente com os outros 3 então ganhou dançou né quem chegar na frente e ele foi campeão mundial né disso né foi mundial né esse campeonato foi esse campeonato foi foi o primeiro que eles criaram nesse nesse aspecto mas o Paulo sempre foi pra mim um exemplo quando ele vai jogar lá fora eu até acompanho ele né pelas plataformas quando estão transmitindo né mas deixa a vontade pra perguntar deixa eu te perguntar de número aqui que eu vou encerrar minhas anotações aqui com essa não tá é o senhor sempre fica muito feliz quando fala de número você fala pô meu meme pegou 3 milhões de views foi na época não fui eu que falei não me falaram e me mostraram mas é bom é bom é bom essa do Bottas deu 42 mil só no no Youtube por exemplo aquele que tu me fez você quer uma carta ou dois reais eu quero a carta eu já vi que no Youtube deu 22 mil não sei quanto deu nos outros sei lá o último vídeo era mais de 100 mil aquele vídeo deu mais de 100? deu mais de 100 mil no TikTok aquele que eu fiz contigo? tem uns dois que gravou tem um que é só um papo e tem um que é abrir no pacotinho foi a galera amou o senhor ali no TikTok é porque o que acontece é o seguinte não é porque eu seja melhor ou pior eu não sou nada eu sou apenas um pequeno jogador de Yu-Gi-Oh mas a pessoa me conhece aí vai ver por exemplo muita gente me pede pela internet até pelo telefone pelo Facebook até pô me manda aquele deck pra me copiar pra fazer porque as vezes a pessoa também não tem condições por exemplo esse deck aqui eu acredito que muita gente vai me pedir porque é um deck barato que dá pra jogar deixar o seu contato do seu João aí pra o pessoal pedir a deck não, não, não já tem muito é muita coisa mas o pessoal já tem lá no Facebook mas o senhor tem noção que o vídeo que o senhor gravou com o Bota foi um como é que é o nome aqui é um deck profile né o pessoal do TCG chama eu acredito que seja um dos deck profile mais vistos do YouTube brasileiro que são 42 mil visualizações o campeão brasileiro o campeão não foi isso o cara que ganhou não deu 20 mil olha só eu dei 42 mil pelo menos que a última vez que eu tinha visto tá lá tá lá fora outras plataformas né que a gente não sabe é que aí o vídeo vai se expandindo tem gente que assiste em live esse não vou fazer o que eu tinha até um que me mandaram fazendo repetição não sei se ainda tá aqui era legal você não chegou a ver esse vídeo não né vamos ver deixa eu ver se ainda tá aqui era interessante né esse vídeo porque o cara pegou né eu jogando mas eu soube que foi o Paulo que gravou isso tá ele vai dizer que não mas me falaram que foi ele mesmo perguntar o Paulo é um cara que é bom pra isso deve tá aqui vai vir vai vir vai vir mas o o senhor lida muito bem com essa fama né mas você já achou não deve tá em algum lugar ah aqui deixa eu te mostrar essa live aqui ó é a de um mexicano tá falando de mim aí sucesso internacional esse é um mexicano tem outros que tinha americanos falando de mim olha só deixa eu ver é que eu também tô atrapalhando o horário né não não vai contar quem não procurou o vídeo eu sinceramente eu acho que eu não separei o vídeo mas ele tá vou fazer o que é onde é que eu fiquei assim né marrento eu tenho até uma foto que eu fiz tem figurino no whatsapp tem olha aqui quer ver vamos mandar pro renan talvez manda aí que eu eu vejo aqui quer ver e a sua esposa fica com ciúme dessa forma toda aí não ela também é uma pessoa bem famosa ela canta né ela é pessoa também legal ela me dá uma força ela não fica chateada não ela me ajuda né legal na medida do possível ela que acompanhava o meu filho nas viagens era ela que acompanhava o meu filho tá ela viajava com ele e o senhor não e bem galera esse foi o corte de hoje espero que você tenha gostado então desce o dedão no like confesso que a inscrição tá válida aqui no corte do capitão e não esquece nós estamos fazendo live nesse lugarzinho aqui até botei o fundo pra combinar e a gente tem vídeo do nosso canal principal que é Renan Sparrow aqui no youtube e tem dois vídeos do outro lado lá escolhe um deles e continua por aqui consumindo nosso conteúdo valeu tamo sempre junto e fui foi eu eu eu